E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estando de volta com o nosso programa Visão Social, respondendo as suas perguntas, você que mandou para visãosocial.tvmundomaior.com.br ou para cidadedaluz.com.br Maria Fernanda de Andrade, de Belo Horizonte Prezado José Medrado, olá, bom dia Costumo aprender muito com os teus vídeos no Youtube e quero parabenizá-lo nesse sentido Ah, porque eu gravo uns no canal da Cidade da Luz, umas coisinhas lá Nesse sentido, pelo relevante trabalho social que tem realizado Como é um palestrante motivado e bem informado e eu sou uma mulher curiosa resolvi perguntar-lhe algo Ouvi dizer que a gente com entusiasmo tem mais prazer de viver Não sei se é verdade Porque nem sei o que é o entusiasmo Eu sou estudante do segundo ano do ensino médio aqui em Belo Horizonte E daí tenho uma dúvida O que é o entusiasmo? Quando alguém tem entusiasmo O que nos faz adquiri-lo ou perdê-lo? Abraços da sua fã Maria Fernanda de Andrade Maria Fernanda, eu podia ir para o sentido etimológico da palavra Mas vamos para o seu efeito, aquilo que de fato você quer saber Entusiasmo é algo que você faz com estímulo Com satisfação Com empolgação E como você faz para conseguir? É fazer o que você gosta É fazer o que você ama Toda vez que nós fazemos o que gostamos, o que amamos Ah, não tem jeito A empolgação surge O entusiasmo aparece Agora, aquilo que nós não gostamos É rançoso Demora de passar Não rende Perde-se a empolgação Perde-se o entusiasmo Agora, há pessoas que têm problemas neuroquímicos Problemas nas sinapses Nervosas Essa coisa da endofina Da endofina Dopamina E por aí vai Então, aí precisa São as pessoas que têm a tendência à depressão Então, aí é importante que busque uma avaliação médica Porque de repente pode estar com um problema desse Tá bom? Um beijo para você, Maria Fernanda E continue aí estudando Olha, veja qual é a profissão que você vai desempenhar com entusiasmo E vai em busca dela Sandra Rezende, do Rio de Janeiro Eu sei que fazer o bem faz bem a quem o faz Mas ser grato é essencial Ao meu ver Porque a ingratidão está imperando nos dias atuais Por exemplo Eu estava ajudando uma pessoa amiga Que estava passando por um problema de saúde Fazendo compra mensal de medicamentos durante quase um ano Mas a crise chegou para mim E minha família também Então avisei para ela Da minha necessidade de parar Pelo menos temporariamente Avisando com antecedência de dois meses Ah, essa pessoa não lembra o que já fiz Não, ela lembra o que hoje eu não faço E soube que algumas pessoas do nosso ciclo de amizade Estão insuflando E até omitindo a minha real situação Ô Sandra, é uma verdade Agora sabe por que, Sandra? Nós ainda esperamos muito das pessoas Nós esperamos nas pessoas aquilo que nós somos Não é? Então é por isso que de certa forma é natural Então se você é uma pessoa grata Você espera gratidão Não é? Reconhecimento Ah, você não sabe o que é conduzir uma casa espírita Há 38 anos Não é? Como eu conduzo Eu fundei essa instituição com os amigos Eu tinha 17 anos Hoje eu tenho 55 Ah, quantas pessoas já foram assim Não é? Ingratas de deixar na mão Sabe? Paciência É seguir fazendo e compreender Que Como diz o Espírito Ignotos O maior beneficiado Do ato de ajudar Não é quem recebe a ajuda É quem a faz É quem a dá Não é? Não é? Seguir adiante Adiante É isso mesmo É aquela velha história de sempre Que você já ouviu De alguma maneira Não é? Você faz 100 No dia que faz 99 Não presta A pessoa só fixa Naquele um que você não pôde fazer Paciência Paciência Ai, ai É Ah, então essa é a outra Essa foi a anterior Pois é Então, gente Estamos chegando ao final Desse segundo bloco Ave Maria Fabiana Não vai dar para eu ler sua pergunta, não Ave Maria Fabiana Porque a gente já está no fim Fabiana Gomes E vocês Mandem pergunta Menosinha Olha só Tem dois minutos Vamos ver aqui Érica Patrício de Campinas Como faz para conduzir a morte De um ente querido Como aceitar Porque a certeza Que a pessoa Que só foi Está em paz E se não O que podemos fazer Para ajudar? Érica, eu sempre digo Que quem vai Vai levando a vida Que aqui viveu Era uma pessoa do bem? Então vai estar bem Era uma pessoa Que conseguia enfrentar Os seus problemas Mas de uma forma tranquila Vai estar tranquila Tá bom? E como ajudar? Orar Chore sua saudade Mas não se revolte Porque também Um ente que nós amamos Não vai embora Porque quer Com o objetivo De nos fazer sofrer É o ciclo da vida Não é verdade? Um beijo para você Érica Pois é, meus amigos Olha Eu vou interrá-lo A gente ainda tem Mais um bloco Mas no próximo bloco Eu vou estar falando Sobre as feridas emocionais Que nós carregamos Meus amigos Quanto tempo e desgaste Nós perdemos Na nossa caminhada Por conta exatamente De estar metendo o dedo Nas feridas De situações passadas E é importante Que nós compreendamos Que este processo Só vai A nós Levar Uma vida Mais difícil Precisamos Pensar assim No passado Vocês vão ver Eu falando E ver eu falando Sobre isto Claro Projetar futuro Mas não esquecemos Que estamos vivendo O presente Não é Então Vocês vão ficar Quando retornar do bloco Com essas minhas Ponderações E eu volto Para me despedir Não é isso, Mônica? Então Bom intervalo Na volta Feridas emocionais Um comentário que eu fiz Na introdução de uma palestra E volto para me despedir Até já Tchau 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 Tchau